Música Uma comitiva da Hungria com a presença da vice-presidente do parlamento foi recebida pelo presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar. As autoridades trocaram informações sobre experiências do legislativo nos dois países e debateram projetos nas áreas de educação e geração de emprego. A vice-presidente do parlamento húngaro, Marta Matrai, veio acompanhada da consul-geral, da vice-diretora de Relações Internacionais do Parlamento e do embaixador do país. Eles conheceram o plenário da LERJ, a TV e a rádio da Assembleia do Rio. Durante o encontro com o presidente da casa, se aprofundaram sobre as mudanças na legislação e na nova constituição do país europeu, que está em vigor desde 2012. Apesar das diferenças entre Brasil e Hungria, Marta Matrai sugeriu estreitar as relações entre os países. Convidei o senhor presidente e a sua equipe para fazer uma visita à Hungria. Temos algumas áreas em foco, as experiências econômicas, os apoios às famílias e também a criação de novos postos de trabalho. Todas essas áreas são, eu acho, exemplares na Hungria. E podemos partilhar essas boas práticas com os representantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar, elogiou o trabalho realizado na Hungria, na área de educação e na busca pela redução do desemprego. Chamou a atenção muito a questão da proteção à criança lá. Chamou a atenção muito a questão do desemprego e dos auxílios que eram concedidos até o ano de 2003. Ela pautou aqui que o Estado, o país, entrou severamente, além da modificação da legislação, dando muito curso profissionalizante, levando a grande parte da população mais carente do país para trabalhos que eles chamam de um trabalho profissionalizante público. E isso fez com que os números absurdamente despencassem. Trabalhadores que começavam, por exemplo, como varredores de rua e que, através dos cursos, puderam subir de nível profissional, de nível salarial. E aí, paralela uma política pública muito forte com a criança, que é obrigada lá a estar na escola, sob pena do Estado intervir muito forte no seio da família, fez com que as taxas de desemprego e de educação alcançassem números satisfatórios demais. Música Música Música